Pessoal, e aí, tudo certo? Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, especialmente pra você. Bora! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Pois é, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, especial aqui na sua terça-feira. Hoje, 1º de novembro, nossa senhora, tá passando rápido aí esse tempo, viu? Então, vamos juntinhos, a partir de agora, na área. Eu sou o Gabriel Enerson, prazer imenso estar com você aqui, do meu lado, Roseli Amorim, e aqui, logo na minha frente, Marisol. Uma ótima tarde pra vocês. Obrigada, Gabriel. Boa tarde a você também. Boa tarde, Mari. Boa tarde a você do outro lado. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, galera. Bando de atleta. É, que só tem atleta na audiência, meu amigo. Muito bem. E agora chegou a hora da gente falar de uma promoção pra você, que é atleta, que é construtor, tá construindo aí, tá reformando. Tem uma promoção muito bem bolada da Cogil Materiais para Construção e Acabamento, que é a promoção de Olho no Lance. Essa promoção tá dando o que falar, viu, Mari? É verdade, viu, Gabs? Se você está construindo ou reformando, dá uma passadinha lá na Cogil pra você poder fazer aí, ó, a sua fezinha nos Jogos do Brasil. A Copa tá quase chegando. Por quê? Porque você pode ganhar 25% de desconto nas suas compras do próximo mês. Desconto, não. Na verdade, é um bônus. É um crédito, né? É um crédito que você carrega do mês anterior pro próximo mês, pra sua próxima conta. Como se você tivesse um voucher ali na mão. É isso aí. Na mão. Um crédito que vai te dar aquela força, meu amigo, no próximo mês aí na sua construção. E aí você vai construir, vai fazer aquela economia também, porque, né, qualquer tipo de economia quando tá construindo já é válida. E a Cogil tá facilitando, porque é o braço direito de quem tá construindo e quem tá reformando aí. Portanto, ó, fazendo essa promoção fantástica pra você. É isso mesmo. Mas não se esqueça que você precisa cadastrar o seu palpite lá na loja Cogil com um dos vendedores, viu? Não vale mandar WhatsApp e falar, ah, mas eu mandei, mas eu participei. Não, tem que cadastrar o seu palpite lá na Cogil, pessoal. Vamos lá. 25% de crédito pra você é bom demais. Mas, principalmente, quem tá construindo e quem tá reformando. E aí você já sabe, o endereço é certo, é Cogil. É isso aí. Roseli, mostra que você é bom de construção. E bom de seleção. É isso aí, menina. Pois é, hoje tem jogão entre o time mineiro e o time são paulino, né, Roseli Amorim? É isso mesmo, Gabriel. É hoje o jogão entre Atlético e São Paulo. A partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro será no Morumbi, às 21 horas e 30 minutos. Os dois times têm o objetivo de conquistar a vaga na Libertadores de 2023. Com a tabela atual, ambos se classificariam para a fase pré-Libertadores, quando os clubes precisam passar por duas partidas eliminatórias para chegarem à fase de grupos. Considerando que o Flamengo termine entre os cinco primeiros do Brasileiro, a vaga direta é garantida até o sexto colocado, que hoje é o Atlético Paranaense, com a mesma pontuação do Galo. E os dois têm um ponto a mais que o tricolor paulista. A transmissão da partida de hoje à noite é exclusiva do canal Premier e a arbitragem é de Braulio da Silva Machado. A lista de desfalques é grande dos dois lados. No São Paulo estão machucados Alisson, Caio, Diego Costa, Igor Vinícius, Gabriel, Nicão, Miranda e Moreira. Já no Atlético Novo desfalque, Allan Kardec voltou a sentir dores na coluna e não foi relacionado para ir a São Paulo, se juntando aos já conhecidos lesionados Hulk, Pedrinho, Igor Rabelo e Arana. Nacho Fernandes está suspenso com acúmulo de três cartões amarelos. Sacha e Keno, que eram dúvidas, treinaram normalmente durante a semana e estão relacionados. O time atleticano mais provável, portanto, deve ser Everson, Guga, Gemerson, Júnior Alonso e Dodô, Alain, Jair e Zaracho. Sacha, Keno e Pavon ou Ademir. Pois é, mais um jogaço aí de bola, né? O Atlético vai até São Paulo no Morumbi, que deve estar lotado aí, né? Afinal de contas, o São Paulo vai estar jogando em casa, então o Morumbi vai estar cheio de São Paulino lá e vai alguns atleticanos, eu creio, torcer lá para o galão, né? E esse jogo vale, ô Mari, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, logo mais. Eu parei lá no Brownio. O Brownio no Morumbi vai ser um sucesso. Eu não consegui me conter, gente, desculpa. Não dá. Pois é, então, jogão para logo mais. Jogão para ambos se classificar para a fase da pré-liberdadores, né? Quando os clubes precisam passar por duas partidas eliminatórias, né? Portanto, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, hein, Mari? Não sei não, tem alguns desfalques aí do lado do galo. Pois é. Tem o rapazão que levou o acúmulo aqui, levou os três cartões amarelos, não pode jogar, que é o Nath Fernandes. E aí, vamos ver o que vai acontecer. E ainda tem o Sacha e Keno, que eram dúvidas, né? Treinaram normalmente, então agora vai estar aí recompondo as suas posições do time. Fica ali à disposição do técnico. Obviamente, deve entrar jogando aqui, até na escalação aqui já tem o nome deles, ó. O Sacha e Keno, né? Pois é, gente. E como que foi os nossos palpites de ontem mesmo para o jogo? Eu acho que vai ser 1x0 para o galo. Eu também vou no 1x0, Gabs. E eu falei em que empatar, né? Em 1x1. 1x1. Ai, ai, ai. Vamos ver o que vai acontecer hoje lá, hein? Todo mundo de olho no jogo. De olho no lance. Principalmente os atleticanos, né? Os atleticanos, é, os atleticanos, sim, porque não pode perder de jeito nenhum, né, Rosaline? Não pode, não pode porque é só um ponto de diferença de São Paulo, né? Tem que ultrapassar aí o Atlético Paranaense, tomara, e também correr aí do América, né? Que também está chegando, e o Fortaleza também, né? Pois é, então, ó, bora lá, Atlético. Hoje nós vamos todo mundo torcer para o galo. É isso aí. Eu não vou torcer para o São Paulo. Vai, ah, tá. Então, você não vai torcer para o São Paulo, você vai torcer para o galo. Pode falar. Eu vou torcer para dar um a um aí, ó, não fiquei em cima do mundo. E os nossos maravilhosos ouvintes, né, que são são paulinos, não fiquem bravos com a gente, gente. É. A gente sempre puxa a sardinha para o lado do nosso estado, né? É. É. Tá? Dos nossos colegas aqui da bancada. Ai, valeu, Mari. Então. Vamos continuar falando do galão, que é o destaque aqui no nosso Onda Esporte da vez agora. É, depois de alguns jogos com o Otávio como titular, Gabriel, Jair voltou a ser a dupla de Alana, volância atleticana, como foi no ano passado, quando foram campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Ontem, o jogador deu entrevista coletiva e falou qual deve ser a postura do time no jogo de hoje contra o São Paulo no Morumbi. Segundo Jair, abre aspas, não vai mudar nada, tanto dentro quanto fora de casa, a gente tem sempre o mesmo estilo de jogo. Contra o Fortaleza, a gente propôs o jogo durante a partida inteira. A gente jogou no campo deles, criou as melhores chances de gol e não tem que mudar nossa característica. Essa sempre foi a característica do galo. Um time que busca o gol o tempo todo, que não desiste nunca. Isso a gente não pode perder. É nossa identidade. É o que a gente tem que trabalhar para colocar em prática. Fecha aspas. Uma notícia boa para o Atlético são os números da nova dupla de zaga do time. Gemerson tomou a titularidade de Natan Silva e depois de seis jogos fazendo a dupla com Júnior Alonso, com os dois em campo, o Atlético tomou apenas um gol e de pênalti. Foram três vitórias contra o Fluminense, Santos e Juventude. Dois empates contra Fortaleza e Ceará. Os dois em 0x0 e apenas uma derrota contra o Flamengo, quando perdeu por 1x0. O único gol sofrido pelos dois zagueiros juntos no time. Então, quando a gente fala, tá vendo que dá oportunidade, as pessoas entram com muita garra porque querem segurar aquele lugar no time titular, é isso aí que acontece. Olha, é visível os números que a gente acabou de passar aqui para o pessoal. A dupla da zaga lá fez o maior sucesso. Estão indo super bem, né, Gabs? E é isso aí, ó. Tá na hora de começar também a experimentar alguns. Hoje não é dia de experimentar nada, né? Hoje é dia de vencer e ganhar. Mas aí depois, dá para experimentar uns jogadores. Tira um, põe outro, mexe. É um grande jogo de xadrez, além do talento de cada um deles, né? O futebol também tem a estratégia que vale demais. Mas como o Jair falou aqui que a característica do Galo, né, é um time que busca o gol o tempo todo, a gente sabe disso. Mas eles eu acho que estão esquecendo porque, poxa, não estão buscando tanto gol assim. Não estão fazendo gol. Na verdade, buscando, eles estão buscando um gol sim. Só não estão acertando ali a mira, né? É verdade. E quando o time busca muito gol... Na maioria das vezes dos jogos do Galo, eles tiveram muito mais... Muito mais movimentações ali próximo da área do que os seus rivais, né? Chutando mais ao gol e indo para cima. Só não estavam acertando a pontaria, né? E a gente sabe também que o time que procura muito gol, ele acaba ficando um pouco com a defesa aberta. Isso. Suscetível a ir a um contra-ataque a qualquer momento. Por isso, tão importante uma zaga que mantém ali o lugar, no seu lugar, fala, não, pode ir que aqui eu seguro. Fica tranquilo que se tiver um contra-ataque, a gente segura aqui atrás. A gente sabe que isso é sempre recorrente, né? Quando o time ataca muito, ele tem muitas chances de sofrer um contra-ataque. E a dupla ali, né? O Jamerson e também o... Foi o Jamerson com quem mesmo? Com o Júnior Alonso, né? O Jamerson tomou a titularidade aí do Natan Silva, né? Isso. Eles foram só um gol que eles sofreram aí. Um único gol sofrido aí pelos dois jogueiros juntos. Que eles não tinham como fazer nada, né? A dupla é essa mesmo. É o Jamerson e o Júnior Alonso. Isso. A titularidade era do Natan Silva e aí houve essa perca da titularidade. Então, é isso, cara. É bom quando o técnico encontra esse entrosamento entre a dupla de zaga ali, né? O pessoal consegue segurar bacana a defesa ali, na defesa, né? Logicamente que tem ali também o volante e tudo mais pra ajudar ali no meio de campo. Pra essa bola não chegar até com números de jogadores que possam chegar ali ao gol, né? Pra não complicar a dupla de zaga. Tem o volantão. Então, o galão é isso aí, cara. Entrosamento total. Vamos pra cima aí do São Paulo hoje. Vamos, né? Pra libertas, queridão. Vamos garantir aí. É isso aí. E quando a gente fala do galo, tem que falar de quem? A gente fala de outro time mineiro aqui. A torcida mais celeste. O time mais celeste desse céuzão azul aí, ó. Que beleza. Cruzeiro. Já garantido na Série A, hein? Campeão. É isso mesmo. O Cruzeiro iniciou ontem, então, sua última semana de treinos do ano, depois de três dias de folga e agora está se preparando para o último jogo. A partida será contra o CSA no próximo domingo, às 18h30, no Mineirão, pela última rodada da Série B de 2022. O jogo será também a entrega da taça para o campeão Cruzeiro, diante de sua torcida. Um jogador que poderá desfalcar a raposa é o volante Machado. Ele foi expulso contra o Ituano e será julgado pelo STJD, podendo pegar mais um jogo de suspensão. Por outro lado, Neto Moura e Wesley Gasolina, dois jogadores que estavam machucados, já estão em fase de transição física e podem ou não ser utilizados. Os outros lesionados devem permanecer no departamento médico. Estênio e Rafa Silva se recuperando de cirurgia e Chay, que ainda sofre com uma tendinite no tornozelo. O meio campista está emprestado ao Cruzeiro pelo Botafogo e a raposa não deve comprar o jogador, que tem direitos fixados em R$ 2,5 milhões, por 50% do passe. Quando chegou ao time Celeste em julho, Chay conseguiu a vaga no time titular, porém depois sofreu com lesões e não teve mais oportunidades. Agora ele deve voltar ao Botafogo. É isso aí, o Cruzeiro mexendo as peças deles, né? Vendo o que pode ser feito, quem pode trocar, quem pode voltar, quem pode levantar uma grana aí para o time. Vamos ver o que eles vão fazer para a Série A, hein, Gabs? O que você está achando aí? Ah, então, tem os jogadores que atuaram pela Série B aí, pelo Cruzeiro, que realmente, Omar, não estão aí nos planos do Cruzeiro, assim como o nosso Chay aqui, né, que infelizmente teve essa lesão e tudo mais, e além de custar aí R$ 2,5 milhões por 50% do passe. Então, quer dizer, se o Cruzeiro desemboçar R$ 2,5 milhões ali, não vai levar o passe do cara para, né, formar, terminar de formar o cara ali no time, né, e depois fazer dinheiro com o cara, porque se o Cruzeiro compra um jogador desse e depois vende, 50% vai para, né, para o outro time aí, porque no caso, o Botafogo, né? Pois é. Nossa, vamos ver o que que... Eu estou doida para ver o que que o time do Cruzeiro, como eles vão se apresentar na Série A, como eles vão vir, né? Porque aquela da outra vez eu acabei falando, não sei, há umas semanas atrás, que eu achava que o Ronaldão fosse dar uma oportunidade aí para os meninos mais novos, menos conhecidos e tal, mas lógico que eles sempre gostam de misturar ali um pessoal que é mais experiente com a vitalidade e a vontade de quem está tendo a primeira oportunidade, né, Gabs? É, o negócio do Ronaldo é fazer negócio mesmo, né? Tipo, alguns meninos da base ali que possam subir para o time titular, né, do Cruzeiro, time master, como eles gostam de falar, e aí valorizam o passe desses jogadores, valorizam ali o futebol dos jogadores, formando esses atletas e revendendo eles por um valor, uma bagatela ali que possa somar para os cofres aí do Cruzeiro. A intenção é essa, ou conseguir jogadores sem custos, por exemplo, né? Ah, vem sem custos, não precisa pagar, vai pagar o salário, que às vezes é um pouco mais alto e tudo mais. Então, acho que o Cruzeiro deve ir por esse caminho. Se for gastar um dinheiro a mais, obviamente já deve trazer um jogador aí de primeira linha, de primeira divisão. Com certeza, com certeza eles trarão o nome de peso se forem gastar uma grana, porque querendo ou não, chega um jogador de peso, você chama a torcida novamente, se bem que a torcida do Cruzeiro tem dado muito apoio ao time, né? Mas de qualquer maneira, todo mundo gosta de ver um grande ídolo jogando no seu time. Querendo ou não, a gente gosta bem, né? De um show na hora de assistir futebol. É isso mesmo, Roseli. E é o seguinte, o próximo jogo do Cruzeiro já é a entrega da taça e aí o torcedor não quer perder esse momento de jeito nenhum, né? Não, Gabriel. E as vendas de ingressos para o jogo da entrega da taça contra o CSA já começaram hoje pela manhã para os sócios do time. A venda para os torcedores em geral será liberada na quinta-feira às 16 horas, com direito a dois ingressos por CPF. O valor da entrada varia de R$ 40 a R$ 200. Um objetivo cruzeirense é superar o número de um milhão de torcedores nos jogos da temporada. Hoje, somando todos os públicos do ano cruzeirense como mandante, são 939.102 torcedores que passaram pelas arquibancadas. Portanto, se no próximo jogo comparecerem 60.898 espectadores, o número de um milhão será atingido. A meta não é fácil, mas é possível e caso seja alcançado, será também o maior público do Mineirão em 2022. Outra novidade sobre este jogo do Cruzeiro contra o CSA é que o time Celeste usará um novo uniforme exclusivo para levantar a taça. As informações são que o time colocará a nova camisa após o apito final para receber o troféu de campeão e será um modelo exclusivo de uniforme em homenagem ao título da Série B e ao acesso à Série A. O desenvolvimento da camisa foi em parceria com a fornecedora Adidas e será disponibilizada para venda ao torcedor como um objeto colecionável. Ronaldo ataca novamente o fenômeno fazendo marketing. Maravilhoso. Quem não vai querer comprar a camisa do time que é colecionável e ainda em homenagem à Série B lá, ao acesso à Série A? Lógico que todo mundo vai querer, gente. O fenômeno ataca de todos os lados, viu? É isso aí. Muito bom, Roseli Amorim. É, vamos aguardar esse... É um homem de negócio. Vamos aguardar essa entrega. Businessman. Essa entrega da taça aí para o Cruzeiro, né? Ver o Cruzeirão levantar a taça porque vai ser um momento ímpar aí para todas as torcidas celestes. Você vai chorar? Não, eu chorar eu acho que não, viu? De emoção, não. Tem que chorar, gente. Ah, não. Tem que chorar. Tem que chorar de emoção, de alegria. Ah, não vou. Se eu estivesse lá no Mineirão, capaz que eu choraria porque lá é uma emoção diferente. E é muita gente, né? É verdade, você imagina a altura que 60 mil pessoas gritando e aplaudindo, não é? Que coisa mais emocionante e linda. Mas a Azurra, torcida aqui de Piuí, deve fazer alguma coisa, um telão aí para todos vocês. Ah, deve, deve sim. Eles são criativos. Né? Bom, Roseli, vou ali no intervalo comercial e voltamos no oferecimento da Cogiu. Materiais para construção e acabamento de olho no lance. Só com a Cogiu. Só a Cogiu faz pra você. Muito bem, pessoal, estamos de volta na sua Onda Oeste, Rádio com TV e TV com rádio com o nosso Onda Esporte no ar. Onda Oeste. Bom, Mari, estamos de volta por aqui. Mari, Roseli e, ó, eu posso falar pra vocês uma coisa? Oi, Gabi. Ó, tá chegando aí o final, estamos chegando ao final aí de mais uma rodada do Brasileirão, de mais um campeonato, viu? O Brasileirão está chegando ao fim. Então, e eu fiquei sabendo que são mais quatro rodadas só, né, Gabi? É isso. A trigésima quinta começou ontem com o jogo entre Ceará e Fluminense. O tricolor carioca venceu fora de casa por 1 a 0. Hoje são mais dois jogos. Às 19h tem o Botafogo e o Cuiabá no estádio Newton Santos no Rio de Janeiro, às 21h30. Aliás, às 21h30 tem o São Paulo contra o Atlético no Morumbi. E os outros sete jogos serão amanhã. Às 16h tem América Internacional no Independência e Belo Horizonte. Portanto, se o time mineiro vencer o Colorado, que é o vice-líder, o Palmeiras já pode comemorar o título do Brasileiro ou o título brasileiro antes mesmo de jogar, pois o Inter não alcança mais o Verdão. Outro jogo, às 16h, é entre Atlético Paranaense e Goiás, na Arena da Baixada, em Curitiba. Depois, às 19h, tem mais três jogos. O já rebaixado Juventude recebe o Curitiba. O Atlético Goianiense recebe o Santos. E o Havaí recebe o Bragantino. Estes três jogos são importantes para a briga contra o rebaixamento. Por fim, fechando a rodada às 21h30, mais duas partidas. No Maracanã, Flamengo recebe o Corinthians no jogo dos milhões. E o líder Palmeiras recebe o Fortaleza no Allianz Parque. Portanto, para matar, para fechar, para liquidar a fatura, Mari. É isso mesmo, viu, Gabi? Vou ter que torcer para o Internacional. Vou ter que torcer. Não posso? Como assim vai entregar a taça para o Palmeirense antes de jogar? Quem que vai suportar esse povo? Não, gente. Pelo amor de Deus. E, Corinthians, vamos lá, né, velho? De novo com o Flamengo aí, ó. Poxa, e lá no Maracanã dessa vez, você não vai me fazer passar vergonha. Se bem que no outro jogo, o Corinthians não fez a gente passar vergonha, fez a gente ter muito orgulho. E foi completamente injusto aquele... Ah, o Corinthians jogou muito mais, né, no segundo tempo ali. E eu creio que o Corinthians teve muito mais volume de jogo e merecia ter vencido aquela partida, viu, Roseli? Ah, com certeza. É, foi um super jogo aí, mas infelizmente deu o Flamengo, né? Não, e o pior, sabe o que que é? Se o Palmeiras ganha antes de jogar, a gente... Eu tenho que aguentar o Paulo ainda. O Paulo sacaneando o tempo todo, gente. Ah, ele vem aqui já com aquele sorrisinho e fala, hum, somos líderes. Oh, meu Deus. Pois é, e vamos falar também da Champions. A Champions está rolando, viu, Mari? Está rolando a Champions League. E para quem gosta de futebol europeu, hoje começa a última rodada da fase de grupos da Champions. Os jogos desta terça-feira já definem alguns classificados para as oitavas de final da maior competição de clubes do mundo. As partidas são no grupo A, tudo definido com Nápoles e Liverpool classificados. Às 17 horas, os dois se enfrentam e o Liverpool só toma o primeiro lugar do Nápoles se golear o time italiano por quatro ou mais gols. Os dois eliminados do grupo também se enfrentam no mesmo horário, que é o Rangers e o Ajax. Já no grupo B, também tudo definido com Porto e Bruges já classificados. O Porto enfrenta o Atlético de Madrid e o Bayern Leverkusen enfrenta o clube Bruges. Os dois jogos serão às 14h45. O grupo C também tem os dois classificados se enfrentando, o Bayern de Munique e o Inter de Milão. E os dois eliminados, Barcelona e Victoria Pilsen, se encarando também. Os dois jogos, portanto, às 17h. E para fechar as partidas de hoje, o grupo D tem a disputa mais acirrada. Todos os quatro times podem se classificar. Portanto, o Sporting com sete pontos enfrenta o Weitrack Frankfurt, que também tem sete. O Tottenham, que tem oito pontos, enfrenta o Olympique de Marseille, que tem seis. Os dois jogos às 17h, portanto. Nas duas partidas, os vencedores se classificam. Se acontecerem empates, os saldos de gol serão critério para a decisão de quem vai para as oitavas de final. As partidas dos grupos E, F, G e H serão amanhã. Jogão, hein, Gabs? Hoje tem uma pá de jogo bom, viu? Tem, tem muitos jogos bons e tem também aqueles eliminados que vão ter que ir lá também jogar, cumprir a tabela também. Pois é, esse jogo do Napoli e Liverpool acho que vai ser muito bom. E tem também esse... o Bayern de Munique e o Inter de Milão. É, esse vai ser um jogão, viu? Jogaço. Os dois estão muito bem. Jogaço, pelo amor de Deus. É, a Inter está jogando muito e o Bayern também não fica para trás aí, está jogando demais. Então vamos aguardar aí, né, esses acontecimentos nessa rodada da Champions League. Bacana? É isso mesmo. E o pessoal que gosta de Champions, geralmente gosta também daqueles jogos, né, de futebol pelo videogame, não gosta? É isso mesmo. E falando em videogame, vamos falar do Major de Counter Strike, Mari? É isso mesmo, Gabi. Ontem começou o maior campeonato de esportes eletrônicos do mundo, o Major de Counter Strike. Pela primeira vez na história, o campeonato mundial está sendo realizado no Brasil. E a primeira etapa do torneio é chamada de Challenger Stage e está acontecendo no Rio, centro da capital fluminense. Três times brasileiros se classificaram para a competição, 00 Nation, Fúria e Imperial, além da 9Z, que é um time argentino e tem o técnico e um dos jogadores brasileiros. Ontem, no primeiro dia de evento, cada um dos times do Challenger Stage jogou duas vezes. E apesar dos 5 mil fãs presentes fazendo muito barulho na torcida, o dia não foi bom para os donos da casa. O primeiro jogo foi entre a equipe argentina 9Z e a equipe alemã Gamer Legion. O time sul-americano perdeu de 16 a 6. Depois, os brasileiros da 00 Nation jogaram contra o time de Kosovo, Bad News Eagles, e também perderam de 16 a 3. A Fúria, melhor time brasileiro e atual número 10 do mundo, chegou a abrir 13 a 3 contra a alemã Pig. O jogo foi para a prorrogação e os brasileiros levaram a virada, perdendo por 19 a 16. Por último, a Imperial jogou contra o número 1 do mundo, a francesa Vitality. E em um ótimo jogo do ex-melhor jogador do planeta, Zai Wu, o time brasileiro perdeu por 16 a 9. Na segunda rodada, com todos os resultados, a tabela ficou ruim para o Brasil, causando confrontos diretos. A 00 Nation enfrentou a Fúria em duelo de compatriotas, e quem levou a melhor foi a Fúria por 16 a 6. Depois, a Imperial enfrentou a Argentina 9Z e perdeu por 16 a 11. Hoje, os jogos continuam e o time que acumular 3 derrotas está eliminado. As equipes 00 Nation e Imperial não podem perder mais, pois já tem duas derrotas. As duas equipes têm os únicos jogadores brasileiros que já foram campeões de um Major do jogo, Follen e Fert na Imperial e Taco e Coldzira na 00. Os quatro jogaram juntos em 2016 e foram duas vezes campeões mundiais. Pois é, cara, esse jogo é um jogo de estratégia, o cara tem que ficar esperto ali, se não levar um... E se levar um tiro certeiro, meu amigo, já era. Já era? Já era. Então tem que ficar ninja para jogar o negócio, é um jogo de estratégia, o pessoal fica todos um conversando com o outro ali, trocando uma ideia e tal, e aí o Brasil está passando aí por um momento complicado, tem que vencer. Tem que vencer, e hoje, né, hoje continua. É verdade, a zebra que deu, na verdade, foi as duas equipes brasileiras... Tem que enfrentar uma a outra, né? Tem que se enfrentar, porque aí não tem jeito, aí fica uma ou a outra, né? E aí as duas já com duas derrotas, a gente tem que ver agora, porque a gente sempre, sempre, sempre torce para o Brasil. Fala que tem um brasileiro no time, a gente já manda um coração. E aí esse jogo também lida muito, além do que eu falei para você, da estratégia e tudo mais, um jogo estratégico, lida muito com o emocional também do jogador, sabe? Às vezes ele está ali, né, vou de uma vez agora, não é assim. Se o cara botou a cabeça, já leva tiro e já ferrou tudo, então tem que ser, tem que armar uma estratégia muito bem armada ali, para poder fazer bonito aí durante o jogo, durante o percorrer do jogo aí. É, exatamente isso, é aquela coisa da pessoa querer acabar logo com aquilo, falar, não, vou ganhar de uma vez, e não esperar aquele meio segundo que talvez desse vantagem para ela. Se ela espera um pouquinho, talvez a vantagem virasse ali. Isso, 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 isso mesmo. Você gosta de games, Roseli Morin? Pouco, não tem tempo. Eu, a última vez que eu joguei alguma coisa foi Sonic. É Sonic? É, eu era o Mário. Mas ultimamente não, viu, Gabriel? Tá certo, então. Bom, então é isso, Roseli, hoje, ó, já falamos para vocês do galão da massa que entra em campo hoje. Fala hoje. Nós arriscamos o palpite. Nós vamos ficar torcendo, você também. Falamos da entrega da taça aqui, ó, para o Cruzeiro no próximo jogo contra o CSA. No domingo. O Ronaldo mesmo já falou, ah, o CSA é uma pendra aí no Sampano. É verdade. As coisas não fluem. E tem a camisa nova. Mas dessa vez vai te dar bem aí o Cruzeirão, tá ok? E falamos também aqui para você da Champions League, falamos do campeonato brasileiro, que está chegando ao fim aí, mais um brasileiraço e falamos também aqui para você do Counter Strike, campeonato que está rolando e que continua hoje, beleza? Bom demais, viu? A gente deu uma passadona assim, ó, por um monte de tipos de esporte para vocês, valeu. É isso aí, Roseli. E amanhã, hein, excepcionalmente devido ao feriado, não haverá aqui a edição do nosso Onda Esporte. Então a gente estende aqui o nosso show da Onda até uma hora. Então para você ouvinte aí que é fã aqui do nosso Onda Esporte, que curte, gosta de estar sempre de olho no lance aí, tá? Na quinta-feira estaremos de volta por aqui, combinado? Trazendo bons resultados do Galo, claro. Do Corinthians. Isso aí. E então um abraço, Gabriel. Valeu, valeu, Mari. Um abraço a todos vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando. Até quinta, se Deus quiser. Obrigada, pessoal. Valeu pela companhia desde sempre, desde cedinho. Obrigada, Roseli. Valeu, Gabs, demais. Amanhã a gente se encontra aqui no show da Onda. O show da Onda vai rolar, hein, galera? Calma a cabeça, põe seu celular para despertar. Nove horas, a gente espera vocês aqui. Valeu, galerinha. Um grande abraço para você. Aproveite aí o bom feriado para todo mundo. Estamos juntos na sua Onda Oeste. E falando em tamo junto, está chegando o André Pança para comandar. Isso aí, ó. Tamo junto. Na sua! Onda Oeste! Você ouviu Onda Esporte! O...